de limpo. Em Brasília, o Tribunal de Justiça realiza uma força-tarefa para colocar em julgamento processos de casos de crime contra a vida. As medidas adotadas pelo Tribunal têm o objetivo de agilizar os julgamentos desses crimes e cumprem o que está previsto na Constituição Federal, que determina uma duração razoável do processo para garantir a celeridade da tramitação. Uma recente mudança no Código Penal permitiu que as provas fossem colhidas num único ato, dando agilidade à sentença proferida pelo juiz. A tendência é que os processos mais novos caminhem mais rápido, porque as vítimas, a vítima quando se trata de tentativa de homicídio, testemunhas, são mais rapidamente encontradas. Uma dificuldade que enfrentamos nos processos mais antigos, porque as testemunhas se mudam e não é possível encontrar. E às vezes nem mesmo o réu, que muda até de unidade da federação e com isso o processo paralisa um tempo bem maior. Neste fórum de Itaguatinga, que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília, se o réu já está preso e o advogado informa que não irá recorrer da decisão que submete o acusado a julgamento pelo tribunal do júri, todos já saem da audiência com a data marcada do julgamento. Além disso, há três anos, os juízes realizam mutirões para acelerar os processos. Os magistrados buscam atender metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que foi instituída em 2010 por ato em conjunto do Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, que determina que o julgamento aconteça até o próximo mês de todos os crimes de homicídio tratados nas ações penais, ajuizadas até 31 de dezembro de 2007. As metas determinadas estão quase sendo alcançadas. É apenas o cumprimento do princípio básico da duração razoável do processo e da aplicação das mudanças do Código de Processo Penal que existem voltadas para a celeridade do processo, que se resume na maior concentração de atos em uma única audiência.